Sabe o clássico queijo com goiabada? Essa versão aqui é simplesmente tudo de bom. Bora fazer? Oi, eu sou a Gleice da Biborro e te mostro como ter uma vida mais simples, leve e feliz. Tem essa cara sofisticada, mas é uma receita muito fácil. Creme de nata com geleia de goiaba. Coloco numa vasilha uma caixa de leite condensado e um limão espremido. Misturo bem e reservo. Bato 700 gramas de nata fresca bem gelada até ficar firme desse jeito. Misturo com o leite condensado que estava reservado. Quebra um pacote de bolachas ou biscoito maisena, do jeito que você quiser chamar, tá? Com as mãos mesmo. Agora vou montar uma camada de creme de nata, uma de geleia de goiaba. Essa minha sou eu mesma que faço, viu? Misturo uma camada de bolacha e repito esse processo até acabar. Uso a própria geleia para enfeitar. Aplico com a ajuda de um saquinho e faço riscos com um palito de dente para formar esses desenhos. Finalizo com pedaços de goiaba. Gente, isso aqui é a oitava maravilha. Bom demais da conta. Me diz aí nos comentários se você não ficou com água na boca, hein? Curta, compartilhe e me siga. Um beijo no seu coração. Tchau. 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 Tchau.